Olá galerinha de YouTube, bem com vocês. Hoje vamos fazer slime super, 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 super baratinho que vocês podem fazer na sua casa. Deixa o seu like, vem comigo, bora lá. Gente, a primeira coisa que a gente vai pegar vai ser sabão bumbi, tem que lavar a roupa. Pode ser esse, né? Pode, né? Vamos testar, é a primeira vez que vamos fazer isso. Olha, esse daqui, cadê, cadê, cadê? Ou, esse daqui. Acho que esse daí mesmo. Vamos lá? Vamos pegar cola agora. Ela é inocio. Vamos lá, porque ela já tá fechando. Tá bom? Acho que tá. Nunca fizemos. Vamos fazer o teste, né? É. Cola branca? É, cola branca. Oi. Não leva essa maior, né? Vou franca ao céu. Tá. Vai que precisa. Tem rosa, azul, amarela. Quer pegar duas cores, não, pra combinar? Tá, pegar a azul com o rosa. O que será que vai dar azul com o rosa? Vamos ver. Só não achamos o glitter, mas vamos em outra loja pra pegar o glitter. Então, vamos lá. Será que vai prestar esse negócio? Gente, já compramos todo o material pra fazer o slime. Agora, vamos fazer. Vamos fazer o unicórnio. Os ingredientes são cola. E sabão líquido de lavar roupa. Glitter. Pode ser qualquer um. Glitter, gente. E corante. Uma coisa. E um vasinho. Qualquer um vasinho que é de sorvete. Vamos começar. A quantidade de cola é a mesma que você quer fazer o seu slime. O tamanho que você quer fazer o seu slime. Vamos lá. Nossa, nem tô apertando, gente. Ela caiu. Nossa, meu chapatinho. Gente, como tá caindo. Tá caindo muito rápido, ó. É porque aqui é mais aberto. Nossa, tá enchendo. Gente. Só vai caber num patinho, não. Não vou acordar. Divida. É, deixa eu dividir. Eu tô todo, eu tô. Acho que sei não. Essa é a primeira vez que estamos fazendo. Olha, gente. Acho que já acabou. Tá muito pesado. Acabou. Pronto. Acho que eu tenho... Só um... Só um... Aqui, né? Aqui, agora... Tá bom. Gente, sempre façam isso acompanhado dos seus pais ou um adulto, tá certo? Gente, acho que tá bom. A gente vai botar nos poucos, gente. Não sei. A gente nunca fez. É, a gente vai botar nos poucos. É melhor que tampar esse. Se ele virar esse vai do porco, o povo vai rir muito. Vou deixar até longe. Gente, é a minha primeira vez. Não sei se vai dar certo. Espero que dê, né? Gente, esse tom azul muito lindo. Olha esse azul, gente. Dá pra ver? Dá um pouco. Nossa, tem um cabelo aqui. Tem um cabelo aqui. Cai no cabelo seu, foi? Não, não é meu? É, é claro que é seu. Não é não. Gente, tem um cabelo aqui. O unicórnio, me ajuda, por favor. Gente, já faz 20 minutos que eu tô mexendo aqui. Será que vai dar certo? Olha como é que tá líquido. Gente, faz 40 minutos que eu tô mexendo aqui. Tô muito cansada. Fica que ainda não dá certo. Olha isso. Hã? Hã? Que isso? Gente, eu vou fazer o caso aqui. Tá bom. Acho que não vai ficar não, gente. Olha essa cor que ficou. Bocamos todo um potinho, não tem mais nada. Gente, depois de 4 horas, o nosso slime não deu certo. A cor que tá bonita, a cor do unicórnio, mas não deu certo. A nossa cola, ela era muito mole. Não dava pra fazer. Tinha que ser uma cola mais consistente. Que pena. Mas, eu vou tentar novamente. Gente, vocês viram que a gente não conseguiu fazer uma gigante, mas agora eu vou tentar fazer uma menor e a gente vai usar essa cola daqui. Porque essa cola daqui, ela não presta, deu ruim. Não dá. Mas a gente vai testar essa cola. Essa outra cola é mais consistente, né? É, mais consistente, mais durinha. Pra mim, ela é boa. Vamos colocar todos? Tudo? Hã? Pode. Pode mais pra trás. Vamos colocar mais pro polvo, viu? Gente, agora eu vou tentar um pouquinho do corante. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Porque ele já é azul, né, gente? Tá bom? Tá bom. Acho que esse já tá bem melhor do que o outro, né? Eu gosto bem mais da deixa. Gente, eu vou ter bem pouquinho desse azul daí. Olha a cor que tá. Essa cola que é bem melhor. Nossa, essa cola é muito boa. Que azul lindo. Olha a cor do azul. Nossa, gente. Olha como ela tá boa. Nossa. Gente, ela não tá pequena, não. Gente. Qual que consistência é legal essa? Foi. Ela não tá pequena, não, viu? Olha isso. Gente. Que linda. Dá pra ver um pouquinho do brito dela? Que lindo. Esse aqui é da Cinderela, gente. Olha que lindo. Amei. Gente. Ah, o slime já tá quase bom. Gente, esse foi o resultado dela. E eu aproveitei e fiz outra. Olha que linda. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Essa daqui não faz barulho muito bem, não. Porque ela é menor, né, gente? Bem pequenininha. É a filha. Essa daqui é a princesinha Sofia. E, ó. Essa partilha. Agora vamos abrir a cinzarela. Nossa. Ela tá um pouquinho pegando. Olha que boa. Gente, meu Deus. Ela tá mudando. Ó. Ela tá chico de maiz. Que coisa linda. Você gostou, unicórnio? Ah. Gostou. Ele gostou. Gente, esse foi o resultado. Se você gostou desse vídeo, eu amei fazer esses slides. Tá um arraso. Tá pop. Tá muito pop. Muito. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um super beijo e tchau, tchau. Enquanto eu ficar brincando aqui com o meu. O slime. O slime. Tá muito bom, gente. Vai dar slime. Meu primeiro slime, né, gente? Muito bom. O primeiro não deu certo, mas o segundo e o terceiro sim. E aí? Tchau, tchau.